Olha, agora vamos para o setor policial, porque quem chega agora com notícia e informação é o Alfredo Neto, porque ladrões, bandidos estão dando trabalho, levando pânico para moradores aqui da cidade, né Alfredo? De cabeça para todo mundo, seja para aqueles que têm comércio e que têm as portas arrombadas e os produtos furtados, seja para aquele que mora no bairro, que tem a sua casa violada, a fiação elétrica furtada, para equipamentos eletrônicos ou até mesmo para quem mora no campo. Os ladrões aqui em Tras Lagoas não estão perdoando ninguém. Ontem tivemos um dia de cão para as vítimas de ladrões que acabaram deixando prejuízos e dor de cabeça para muitos traslagoenses. No bairro Jardim Carioca, uma mulher de 25 anos que tem algumas kitnets de aluguel, acabou tendo vários fios de cobre furtados de suas kitnets após ladrões perceberem que o local o local que estava vazio foi violado e lá eles retiraram toda a fiação elétrica. Logo mais, um homem de 33 anos procurou a primeira delegacia de polícia civil também para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, que é morador do bairro Jardim Carandá, ladrões teriam furtado a fiação elétrica de sua casa. Ele contou que estava dormindo. Quando acordou, percebeu que a casa estava sem energia. Acreditando que fosse uma suspensão do fornecimento no bairro, ele saiu para ver o que estava acontecendo. Mas percebeu que o padrão de energia de sua casa estava violado e a fiação havia sido roubada. Também houve um furto de bicicleta, desta vez no bairro Vila Nova, na rua Egito Tomé, onde uma jovem de 23 anos teve uma bicicleta aro 29 furtada do quintal de sua casa durante a madrugada de terça para quarta. Outro furto também foi registrado aqui em Três Lagoas. Desta vez, o furto aconteceu na área rural. Por lá, na MS 112, uma fazenda a qual está sendo feito o trabalho de cuidado do pasto, o trabalhador desta fazenda precisou ir almoçar. Deixou a máquina, que é uma máquina esteira pesada, no campo e foi até a residência lá na fazenda almoçar. E quando retornou, percebeu que um garfo usado para fazer o arraste de madeiras e também um pneu de estepe utilizado para arquear e também para baixar as grades para fazer o arado, haviam sido furtados. O homem veio até a cidade, na primeira delegacia de polícia civil, e registrou o boletim de ocorrência. Durante a madrugada, de quarta para quinta, a Força Tástica fazia rondas pela região do bairro Bom Jesus da Lapa, quando, passando pela Avenida Filinto Miller, encontrou um velho conhecido dos PMs. Um homem que já foi preso por diversas vezes fazendo furtos e também com drogas em bolsos, utilizado aí para fazer o consumo pessoal. O homem carregava duas cadeiras de área. Ao ser questionado pelos policiais aonde ele teria subtraído as cadeiras, o homem disse que não sabia. O homem recebeu voz de prisão porque contra ele havia dois mandatos de prisão. Como as cadeiras não tinham queixas de furtos, os policiais entregaram elas na primeira delegacia de polícia civil, aonde foi feito um registro de ocorrência como achado de coisas. Para que caso a vítima, na manhã desta quinta, perceba o furto, procure a delegacia de polícia civil e seja informada que os bens furtados estão lá na DEPAC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.